Tá chovendo pra caraca! Salve, rapaziada! Mais um videozão! Mano, tá chovendo demais! Tá chovendo pra caraca, meu querido! Mano, tô até de casaco, mano! Aqui em Carpino é calor, mano! Aqui é calor, aqui no Nordeste, mano! Aqui é mesmo pertinho do Recife, né, mano? Então, é calorzão, né? Tá ligado? No Nordeste, pra fazer frio, é meio complicado, mas... É porque já faz dois dias a pegada é... Dois a três! É três dias, mano! Três dias a pegada de chuva, mano! Chuva valendo mesmo, sem parar! Essa noite mesmo, mano, começou a chover de... Eram as sete horas, né? É, eram as sete horas, mano! E tá ainda! Já é oito e meia e tá pegado, parceiro! Tá louco! Mas é isso! É bom uma chuvinha, né, mano? É sinal que... O... Vai ter muita verdura, vai ter... Depende, né? Depende, né, mano? Porque se chuva é demais, tá? Aí acaba com tudo também, né? É aquele velho ditado! Tudo demais... É... É o quê mesmo? É pecado? Não, é... É ruim, né? É isso! Tudo demais é ruim! E pouco também! Então tem que ser equilibrado ali! Tamo em trabalhar agora... Ai, tá o buraco! Tá o buraco! Tô andando assim! A caja janela é um pouquinho aberta! Porque o carro tá sem ar ainda! Vou mandar ajeitar, mano, esse ar! Tá ligado? Tá escapando o gás! Então tem que mandar ajeitar! Aqui em tempo frio assim, mano! Fica tudo embaçado os vidros! Não dá pra ver não! Que a caja janela é fechada, tá ligado? Tem que ter uma circulação de ar! Pra poder não embaçar os vidros! Entendeu, mano? É isso! Certinho, cabuloso! Simbora! Que a gente tá ali atrás, ó! Fazendo o que é, mano? Croché? Ventou! Que a gente tá fazendo croché! Tá ventou! Eita, o que foi aquilo ali, mano? Tô vendo gente ali na boia da pista! É que foi um acidente! É não, tratou! Acho que tá tirando os matos, né? Já, tá tirando os matos! Ou ele invadiu aí com tudo foco! Ou em vida! E não, tá tirando, vida! Tá tirando! Tá limpando! Que? Vira e mexe! Tem gente que passa direto aí, mano! Nessa pista aí, não sei como é não! Mas passa de uma pista pra outra assim, buraco aí com tudo! Vira e mexe! Acho que teve um motoqueiro no dia desse aí que entrou aí com tudo aí de noite, meu filho! Caiu aí, né? No meio dessa vala aí! Pegou e bomba! Chegamos, rapaziada! Ó! A gente encontrou aqui a laje! Uma pingueira, mano! Mas a chuva tá em novidade! É, a chuva tá em novidade! Não é normal, tá ligado? Tipo, pingar assim na laje, mas tá pingando aqui! Entendeu? Acho que tem alguma brechinha lá em cima, não sei! É, acontece! Aí eu botei dois baldinhos aqui e já é! Olha aí, rapaziada! Tornado pra trilha! Chegou aqui, mano! E a gente vai dar o grauzinho nela! E, mano, aqui é máquina, ô! Pra fazer trilha! Tá doido! Força quem tem é ela! Então a gente vai tirar esses grafismos que tá aqui! Entendeu? E vai colocar outro! Beleza, mano? Aqui o cliente já comprou! Então a gente vai colocar! Que ele mandou colocar esse daqui, mas não gostou muito bem! Aí ele comprou um na internet e vai colocar outro! Vai ficar top, mano! Então é isso! Tornadão, mano! Tá doido! O bicho é pesado, viu, mano? Tá caramba, mano! Cromou aqui dentro, ó! Deixa eu mostrar isso direitinho! Deixa eu botar ali pro... Mais claro pra vocês verem! Aí, rapaziada! Não sei se vai dar pra vocês verem, meu irmão! Ó! Caraca, cromou, mano! A paradinha aqui dentro, ó! Rapaz, ficou top, viu? Logueirinha aqui que é o suspiro! Rapaz! Cromado, velho! Eu não sei se ele... Mandou cromar mesmo aquelas... Cromagem química ou se ele... Comprou, foi... Não sei! Mas ficou legal, hein, mano? Ficou top! Ó os capizão da bicha! Hein? Top demais, mano! Tem isso! Vamos embora! O... O adesivo dela é esse daqui, rapaziada, ó! Mostra aqui a vocês! Olha o gráfico! Fica top, viu, mano? Olha! Show de bola, mano! Vermelho vai dar um destaque... Da hora nela, mano! Ó! Esse aqui vai aqui na lateral, ó! Cadê? Segura aqui, amor! Só pra a gente ver aqui como é que vai ficar mais ou menos! Vou mostrar de cabeça abaixo, mano! Esse aqui não? Não, porque tem cabeça abaixo, esse é do outro... Ah, esse é do outro lado, cadê o outro? Esse aí, sim! Bota aqui pra ver! Só pra gente ver aí como é que vai ficar! Vai ficar top porque é vermelho, cara! Tá ligado? Acho que é mais pra lá, não! É aqui mesmo! É aqui! Hein? Eita, pô! Já ficou show, mano! Gente! Ó a tornado aí como ficou! Rapaz, ficou outra coisa, hein, mano! Tá louco! Nem parece aquela tornado mais, mano! Show de bola! Então aí, aponta pra trilha! Mano, agora vai brincar com ela, hein! Chovendo! Aí aqui é bom mesmo! Tá aí, ó! Tô zerada! Olha! Mano! Terminei de editar um vídeo aqui, ó! É! Que vai sair no canal! Na verdade já saiu, né? Quase 10 horas da noite! Olha aqui! 9 e 40 e 7, mano! Eu nem jantei ainda, mano! Tô aqui pensando naquele consulto com charque que eu vou comer novamente! Uhul! Homens de plantão! Olhem! Quando vocês for casar, beleza? Não comprem geladeira pequena! Que não dá certo! Beleza, mano? A gente comprou uma geladeira pequena, mas também foi a condição que a gente tinha naquele momento, né? Mas, se for possível, vamos um dinheiro e comprou uma geladeira grande! A maior que você puder! Porque, eu vou dizer, mano, a gente faz compra e a gente compra carne, frango, sorvete, né, mano? Que aí a gente, né? Também é filho de Deus! Para a glória de Deus! E não dá, mano! Tá ligado, mano? Nossa, o freezer aqui é bem pequenininho e não dá de jeito nenhum! Só vou abrir aqui e tentar só pra vocês verem aqui! Eu vou abrir devagarzinho, amor! Olha, devagarzinho, tá ligado? Mano, tá abarrotado! Não tem como mais! Levando em conta também que ele já tá bom de descongelar ele, mas mesmo assim... É, é só essa parte de cima aqui, né? Então, é isso, beleza? Então, não compre a geladeira pequena, que a minha é pequenininha, minúscula! Bora que bora, rapaziada! Tô levando que era lá na prefeitura, tá ligado? Pense na burocracia, mano! Pra você trabalhar certo, vou dizer a você, vou! Acho que é por isso que muita gente trabalha errado! Porque, mano, você gasta dinheiro, você gasta mais dinheiro! Pra regularizar um comércio, vou dizer a turma, hein? Você gasta o mói... É, porque fica inventando mais coisas! É, fica inventando mais coisas! É, fica regularizando um jeito! Aí pega e inventa mais coisas! É, a gente regulariza uma coisa, aí já vem com outra, aí você regulariza! Aí vai vir outras coisas e todo ano aparece um negocinho! Aí o que acontece? É, a gente tá indo ali agora na prefeitura pra resolver, né, mano, essas coisinhas, cara! Porque como a gente mudou de loja, aí a gente tem que mudar a questão do negócio do bombeiro, tem que mudar a coisa do CNPJ também, né, mano, que é a empresa! Mano, é mó beal, velho, mó beal, na moral! Aí o chá é muita broca, assim, mano, já faz quase um mês, faz quase um mês já que a gente tá nessa resenha pra regularizar isso aí! Aliás, é só pra mudar, né? Porque a gente mudou de endereço, aí pronto, mano, aí tem que pagar! Placa, mano, eu não sabia disso não, cara, mas tem, mano! Você paga até a placa que você coloca na frente da sua loja, que é uma taxa de divulgação, tá ligado? Uma taxa de divulgação na cidade, mano, nunca vi isso na minha vida! Esse cara vai bater nessa... Uxi, tá, beba, é! Vai bater no carro, ele! Aí, mano, o que acontece? A gente tem que pagar a placa que a gente bota na frente da nossa loja, a gente tem que pagar o CNPJ, lógico, que é a empresa, né, mano? E tem que pagar, ó, peraí que o meu nariz tá coçando! Pronto! Nossa, quando o meu nariz coça é muito ruim, mano! Tá na moto! Eita! Ele passa por cima do carro, o carro, e não passa dentro da lama! Apoio, mano, é esses berrões aí, beleza? A gente tá indo lá agora... Eita! Sextou aqui em Carpina! Movimento! Oi, tá sol, graças a Deus! Olha o solzão aparecendo! É, mano, chuvinha é boa, mano, muito bom! Mas demais, tá branca, mano, tá se acabando muita coisa aí, né? Tudo demais é veneno, né, mano? Não pode ensinar o que não abre! Olha, abriu! Então, rapaziada, antes de vocês abrir um comércio aí... Não vai pensar que é só abrir o comércio e fica por isso mesmo não, tá ligado? Que a fiscalização bate em cima! Aqui na cidade, aqui em Carpina, a fiscalização bate em cima, mano! Tá ligado? Você pode abrir um comércio numa garagem da sua casa! Se eles descobrirem, lascou! Eles vão querer botar a taxa lá, bombeiro, botar extintor... Ah, essas paradas todas, mano! E aí, que pra mudar só o endereço, vai pra fazer tudo isso! É, pra mudar só o endereço é uma frescura danada! Mano, não é a filha da caixa, mano! É! Isso é a filha da caixa, mano! Eita, caramba, doido! Olha pra aí que é a gente, irmão! Tá... Oxi, eu ficava sem resolver, sem dinheiro! Não, não enfrento, não, uma filha dessa, não! Olha o pai! Oxi, é muita gente, tu é, doido! Aí, gente, aqui é a prefeitura de Carpina! Vai, vai, vai! Eu espero aqui! Vai! Eu espero um pouquinho aqui! Tem duas! Vai, vai! Então é isso que ela vai ficar aí, rapaziada! Ela vai ficar aí porque tem gente ali na fila! Ela vai demorar um pouquinho! Mano, tem muita gente aqui na caixa, mano! Ah, louco! Mano, minha... Eu levei uma chuvada ontem, tá ligado? Molhou pra caramba a moto! Aí, saiu... O... A graxa da corrente, o óleo da corrente, mano! Tá ligado? Faz um tempinho também que eu tinha lubrificado, lubrifiquei tudo certinho! Aí, levou a chuvada e saiu! A corrente agora tá fazendo um... Um azuado da bexiga, mano! Meio que estralando! Quando eu ando uma certa distância, ela para, tá ligado? Mas quando eu paro e depois começo a andar de novo, ela... Né? Quando eu passo a primeira, ela começa a estralar! Tá com muita areia, mano! Muito barro! Eu vou ter que dar uma lavada nela! Pra tirar esse barro, mano! Muita areia mesmo! Aí, pegou na corrente! Foi triste! E é isso! Então, voltando pra loja agora! E é isso, rapaziada! Esse foi o vídeozão pra vocês aí, mano! Espero que vocês tenham curtido! Tamo junto! E, ó! Se liga aí nos próximos vídeos, tá rapaziada? Ativa o sininho de notificação! Pra você receber... Todas... Notificações aí que a gente postar os vídeos, tá ligado? Ou você não perder nenhum vídeo! Tamo junto! Até a próxima!